nas competições internacionais. Avançamos agora para a equipa da Alemanha. Eles são os campeões nacionais do seu país, Marlin Hodge e Daniel Wendt, um par também já conhecido. O ano passado ficaram na oitava posição. Marlin Hodge e Daniel Wendt marlin Hodge e Daniel Wendt Caramba! Aplausos 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 Terminada que está a prova do par da Alemanha, como referi há pouco, eles ficaram em oitavo no ano passado, este ano são 20 os pares que participam E sem dúvida que eles estão do meio para cima da tabela Sim, cumpriram com o seu programa, conseguiram o que talvez muitos não tenham conseguido até aqui, que é uma boa sincronização a nível dos peões, é dos elementos mais difíceis de concretizar As velocidades são realmente muito difíceis de controlar e isso eles conseguiram, e quanto ao resto do programa também foi bom Mostram-se também já bem securos, é uma coisa que temos já falado várias vezes, só se consegue realmente com o tempo Daí aqueles que aparecem pela primeira vez, aparecerem sempre em relação a estes que já aparecem mais vezes mais fracos Aqui está lindíssimo, uma bonita elevação, foi pena realmente aquele toquezinho, mas também não é por aí que perderão muitos pontos, não Algumas décimas, aquelas tais décimas que nós já temos falado, que os juízes dão em relação ao elemento de penalização Reduzindo assim então o valor do elemento Bonita elevação Com a entrada obrigatória, mas depois passarem para uma outra posição de mais valor Apenas aqui se pretende que o elemento obrigatório seja só a partir do momento que eles iniciam a elevação A partir daí eles poderão executá-la da forma que melhor entenderem e mais valorizarem Procurando a posição que possa mais valorizar a sua pontuação Bonito Piau em par é a terceira pontuação até o momento.